Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia apontam que cerca de 4 entre 10 pessoas no Brasil tem o nível alterado de colesterol. Esse é um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento de doenças cardíacas. Porém, o colesterol é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Vamos entender até quando ele é bom e quando começa a se tornar um problema. A partir de agora, aqui na TV Aula. E a nossa entrevistada é a doutora Marisa Coral, médica endocrinologista. Doutora Marisa, que prazer lhe ter aqui na Nossa Saúde. Seja muitíssimo bem-vinda. Ah, eu também. Estou muito honrada de estar aqui e poder contribuir com alguns ensinamentos, algumas noções que eu sei sobre o colesterol. É isso aí. Levar informação de qualidade para o nosso público, né? Doutora, e quando a gente fala em colesterol, logo a gente associa alguma coisa ruim. Porém, o colesterol é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. É isso? Sim. O colesterol é uma gordura que é precursora de várias substâncias benéficas do organismo. Entre elas, os hormônios. Quase todos, eu não diria todos, tem a necessidade de ter a molécula do colesterol para ser formada. Então, a gente se preocupa quando esse nível do colesterol, que vem de fonte, a gente chama exógena, que vem basicamente da alimentação, começa a ficar muito alto. O padrão, normalmente, é entre até 200 e 200 para cima. Estou falando em adulto. A gente já começa a se preocupar. E, normalmente, o colesterol, ele não circula sozinho, ele circula com a proteína. Uma se chama HDL, que é uma abreviação de um termo em inglês, que é o que leva o colesterol para o caminho certo, para onde ele tem que ir. Que é para as células que produzem hormônios, que compõem a pele, que compõem os ossos. A outra molécula, a outra proteína é o LDL, que é a gente que se gruda no colesterol e leva ele para onde não tem que ir. Que é se depositar nos vasos. E ali ele começa a formar a placa de gordura, que se chama placa de ateroma. É uma placa de gordura que vai se depositando dentro do osso, não, na artéria, de todos os calibres. E, junto com isso, ele vai criando como se fosse um ferrugem, um crocano. E ele vai atraindo outras substâncias tóxicas. Então, quando a pessoa tem o colesterol alto, acima de 200, e o LDL está alto, ele tem mais riscos. Então, se ele tem o HDL, que é o bom, que se chama o colesterol bom e o colesterol ruim, que as pessoas falam. E existe isso mesmo? Tem colesterol bom e colesterol ruim? É, é essa ligação que é mais benéfica. O HDL bom, quando ele está bem alto, ele não deixa o colesterol se depositar. Então, uma das coisas... Mas não existe muito remédio para aumentar o HDL. A melhor coisa que tem é fazer atividade física. Pois é, mas o que leva a um colesterol, digamos, ruim? A gente tem o colesterol bom e o ruim. O que acontece para que ele vire um colesterol ruim, digamos assim? Quais são os fatores de risco? É assim, o LDL e o HDL, eles são produzidos no fígado. Então, algumas pessoas têm um defeito, é uma doença familiar. Em que a pessoa, às vezes a criança, a própria pessoa adulta, é magra, mas tem um colesterol alto. Com o LDL alto, o HDL baixo. Isso é um traço familiar. É genético. É uma coisa genética, exatamente. Então, está relacionado muito com o peso. O grande problema, no momento, essa situação aí se chama dislipidemia. A pessoa tem uma dislipidemia familiar. E que, às vezes, a criança, já de seis anos, já tem a colesterol alto. Aí tem que fazer um acompanhamento a vida inteira. É, e ser medicada, prestar atenção. E cuidar de todos os fatores ambientais que agravam essa doença genética. Mas o que mais preocupa a saúde, de maneira geral, a doença como fator de risco, é a obesidade, é a vida sedentária, é a ingesta de alimentos pouco saudáveis. Isso a gente presenciou muito, acompanhou durante a pandemia, que as pessoas ficavam mais em casa e começavam a fazer mais comida, bebem mais. As crianças também, as crianças hoje em dia, elas saem pouco. Não brincam mais na rua, não jogam futebol, não andam de bicicleta errado, tu vê isso, pelo menos nas cidades grandes. Então, durante a pandemia, e agora as crianças estão pagando o preço, elas ficaram um tempo parado em casa comendo. E isso teve um impacto muito grande na saúde, então? Na saúde. Recentemente, num congresso de endocrinologia infantil, o top das conferências foi o aparecimento de obesidade e diabetes do adulto em crianças. Que grave isso. Porque teve todo esse componente, né? A criança fica muito tempo na tela, né? Tirando a pandemia, ainda as crianças ficam muito na tela. Então, se a criança faz parte de uma família que já tem essa herança, que o avô já teve infarto, a avó tá gordinha, o tio teve uma doença na coronária, ele é uma criança que tem que ser cuidada, que ele vai ser o adulto daqui a alguns anos, né? Então, tem mais riscos. Então, é por isso que tem que se prestar atenção muito no comportamento, né? Alimentar. Com certeza. E a gente tem dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia que apontam que cerca de quatro pessoas, entre dez, no Brasil, elas têm um nível alterado de colesterol. É um índice bastante alto, não? É muito alto, porque o colesterol, como eu falei, ele vai se depositando nas artérias. Então, ele se deposita basicamente nas artérias cardíacas, né? Nas coronárias, que a gente chama, e quando ele entope várias, ele pode dar, culminar para um infarto, né? Um infarto, o que que é? Quando entope de vez uma artéria do coração, e a pessoa no infarto, pode ter morte súbita ou pode ter um problema cardíaco grave. Pode se depositar em artérias do cérebro e que dá o derrame, né? Quando entope uma artéria. E se a pessoa já tem alguma doença, já tem diabetes, se tem comorbidade, aí a pessoa começa a ter mais riscos de ter lesões no rim, na retina, nos membros inferiores. Então, é um problema grave que vem se agravando, que vem piorando com a modernização do mundo, né? Quando um pouquinho da sua experiência, como é que é no seu dia a dia, os atendimentos que você tem no seu consultório, realmente você tem percebido esse aumento de casos, da gravidade, de problemas relacionados ao colesterol? Ah, bastante, né? Tem muitos, porque a vida moderna proporciona, assim, mais facilidades, né? A pessoa manda buscar comida. Tudo muito prático e muito rápido, né? A pessoa fica deitada assistindo, né? Televisão. Série e chama no aplicativo lá uma comida. Isso acontece agora, mesmo fora da pandemia, virou uma regra, né? É hábito, né? É, é uma coisa que eu sempre falo, é uma coisa mais cara, gasta mais, além de tu estar comendo uma comida que tu não sabe a origem. Então, as facilidades da vida moderna têm favorecido muito o aparecimento dessas doenças, dessas dieselipidemias, tá? Por conta, assim, do uso exagerado de alimentos não saudáveis, multiprocessados. Conta pra gente quais são os principais vilões do colesterol. Os vilões são, assim, carnes gordas, margarina, frituras, comida processada, lasanha. Os enlatados. É, porque tudo que é processado tem muita gordura pra manter o sabor, pode vir, a comida é mais gorda, é mais palatável, né? Sorvete. É mais saborosa, né? É, a gordura dá isso aí, só que depende da gordura que vai. Então, a recomendação é que se volte a fazer comida em casa, que é mais fácil. É mais fácil, eu não diria mais fácil, é mais complicado, porque hoje em dia com a vida moderna, ninguém tem tempo pra fazer comida, tem que comer na rua, tem que... Aquela coisa. Então, o ideal é que na tua rotina, assim, te dar um dia pra cozinhar, te dar um dia pra comer, assim, não evitar com frequência a ingesta de alimento processado. Isso pra criança, isso vale pra todos. É um veneno. É um veneno, porque a criança tem muita chance de desenvolver uma doença mais tardia. E quanto tempo leva, por exemplo, pra pessoa detectar ou diagnosticar um colesterol alto, por exemplo? São muitos anos comendo de forma errada, muitos anos de sedentarismo, ou não dá pra precisar? Não dá pra precisar mais, nem sempre, não precisa muito tempo, tá? Recentemente eu vi uma pessoa que tem um colesterol estável, tem 45 anos, mas passou 10 dias em São Paulo, sei lá, foi de férias e tal, e provado todos os restaurantes, tudo. Ela chegou, há seis meses atrás, o colesterol dela era normal, mas era 150, ela chegou com 260, fez o exame na quinta-feira. Em 10 dias, ela teve essa alteração no exame? É, eu não posso dizer que seja mais dias, mas assim, ele pode ter sido o fator que deve ter agravado. Eu disse, ó, agora tu passa a cuidar e repete daqui a dois meses, porque tem que ter um tempo, assim, pro colesterol mudar, né? Então, acho que já vinha e piorou. Então, não pode comer nada? Pode? Eu acho que tem dia que a gente come bobagem, né? Não pode ser... Frequente, né? Tem que ser com equilíbrio, né, doutora? E aí, se tu consegue mesclar uma comida exagerada com atividade física, é melhor. Quem faz exercício, mesmo que ele esteja acima do peso, ele está mais protegido. É melhor uma pessoa mais gordinha com músculo do que uma pessoa muito magra sem nenhum músculo. O exercício, ele cria mais músculos. Aí, criando o músculo... Protege mais o organismo. Protege mais, porque o músculo, quando ele está desenvolvido, ele aumenta os fatores anti-inflamatórios. Eles vão contra o colesterol. Doutora, quem é que apresenta mais colesterol alterado, o homem ou a mulher? A gente vê mais em homem, porque eu acho que os homens, assim, se expõem mais a fator de risco. Porque é homem com mais linguiça, gosta de fazer churrasco, fica, às vezes, mais sedentado. A mulher sempre se preocupou mais com a saúde, né? De maneira geral, a gente vê que as mulheres vão mais ao médico do que os homens. É bem mais, né? O homem já tem dificuldade até para examinar próstata, mas, assim, ele não faz exame de rotina, raramente. E isso vai agravando, quando ele vai ficando mais velho, fica mais sedentado, fica lá no sofá vendo TV, ou fica mais deprimido porque é uma treinandropausa, então, agrava. A mulher que não, não, ela faz mais... Ela se cuida mais, ela vai mais ao médico. Ela se cuida mais, ela vai mais ao médico, ela vai mais na academia, ela caminha mais, então... Quando está associado com ingesta de álcool, assim, exagerado, e fumo, aí, assim, é o pacote perfeito para a artéria ficar doente. E quando você fala de uma ingesta de álcool e cigarro, né? Alto, isso significa o quê? Tem algum nível que seja tolerável? Olha, por exemplo, o vinho é uma bebida que tem uma ação protetora, ela melhora muito os níveis do HDL, ela aumenta o HDL, que é a proteína que carrega o colesterol bom. Então, se tu toma um vinho, uma taça de vinho, máximo duas de tinto, não tem... Isso aí é até um fator protetor. E alguns países, na França, por exemplo, eles oferecem vinho na bandeja, uma taça de vinho para quem está internado. No almoço, ao invés de um copo d'água, é uma taça de vinho. Desde que a pessoa não tenha um problema associado à lei que impeça ela de beber o álcool. Se eu já vi, as pessoas entregam a bandeja com uma taça de vinho. Então, o vinho é medicamentoso, desde que ele seja ingerido de uma maneira mais, assim... Consciente de forma equilibrada. Consciente, isso aí é uma coisa já milenar, né, Tomadinho? Então, existe essa preocupação, no momento, é com a vida sedentária, né? A vida sedentária, a pessoa ganha mais peso, normalmente ela faz uma gordura que chama visceral, abdominal. Que além do colesterol, aí tem outros fatores inflamatórios que vão inflamando as artérias. E aí o risco aumenta. A gente vai fazer uma pausa agora, doutora. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo, hoje conversando aqui com a doutora Marisa Coral, endocrinologista, falando sobre colesterol. Doutora, e aí a gente quer falar um pouquinho mais sobre a questão da alimentação, né? Porque a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre alguns vilões, alguns alimentos que podem, né, justamente provocar, podem alterar o colesterol. Se fosse eleger um grande vilão, seria qual? É a comida processada. Lasanha pronta, bolacha recheada, salgadinhos, chips. A mãe às vezes acha aquele salgadinho ofensivo lá na prateleira, que é prático, o lanche da criança. Não, tem que, a mãe tem que aprender a ler rótulo. Isso é uma coisa que a gente tem que... E o que tem que observar no rótulo? O rótulo é, se adiciona açúcar, que às vezes, além de, por exemplo, uma coisa com fruta, a fruta já tem o seu açúcar, que se chama frutosa. Aí adiciona mais açúcar. Então, adiciona de açúcar é a presença de gordura trans, né, que agora não pode mais no Brasil, graças a Deus, que é uma gordura muito saturada, então, graças a Deus, não tem mais. Mas um segredo é ler rótulos. Fugir de gordura saturada. Que tem aonde? Bolacha recheada, salgadinhos, alimentos processados, creme de leite. Creme de leite, margarina. Margarina. Manteiga, pode? Manteiga é uma gordura animal, mas desde que tu não coma de colher. Não exagere. Não exagere, mas é melhor. Na hora de cozinhar, que azeite que usa, usa óleo? Assim, se tu pode usar, o melhor azeite seria o azeite de oliva, tá? Mas na hora que tu aquece ele, ele já se... Ele satura. Ele satura. Então, já não... O bom é usar pouco. O mínimo possível, então. O mínimo. Garrafa de óleo tem que durar muito tempo. Não pode ser aquela coisa em bebida e gordura. Ah, todo mundo fala do ovo. O ovo foi, durante muitos anos, um grande vilão, né? Mas aí ninguém mais comeu. Não. Hoje, alguém que pratica esporte, que faça exercício com frequência, criança que está crescendo, tem que usar o ovo. O ovo é uma grande fonte de proteína. Vale para todos. Eu falei em criança, mas assim, idoso, tem gente que não come carne. É um dos alimentos mais completos do mundo, né? É um dos alimentos mais completos. Então, o ovo ainda é um alimento, é uma proteína boa, barata, de fácil acesso. Prático, né? Prática. Uma coisa boa é fazer um conjunto de proteína, arroz e feijão, que é o prato do brasileiro. E os outros grãos, grão de bico, lentilha, ervilha, tudo isso aí é fonte de fibra e que não deixa o colesterol subir. Quanto mais fibra tu come, parece que tu cria um filtro e aí o colesterol que eventualmente possa estar presente, a alimentação, a gordura saturada, ele não deixa ser absorvido. Digamos que filtra? É, como se fosse um filtro. Então, o grande segredo é comer saladas cruas antes de comer comida quente. Ah, é? Começar com a salada, então? Começar com a salada, assim, as mães poderiam educar as crianças a colocar um pratinho de sobremesa antes de botar a comida quente. Então, a criança vai aprendendo a comer. Criando esse hábito, né? Criando o hábito, porque a alimentação tem muito a ver com o hábito. Quanto mais cedo tu expõe uma criança a doces, a gordura, mais cedo o cérebro vai reconhecendo. Isso aí dá prazer, porque essas comidas que eu disse que são perigosas, elas dão prazer, elas ativam uma área do cérebro que se chama a área da recompensa. Então, tu come um Huffles, tu não come uma só, porque é bom, é gostoso, vai comer. Então, são os conservantes que vão e as gorduras que estão nesses alimentos é que ativam a área da recompensa do cérebro. Então, o importante é começar desde cedo já com as crianças. É de cedo, é. Hoje em dia, as mães já estão acostumando, já estão, vou dizer, quanto mais tarde tu expor a criança ao doce, melhor. Porque se tu começa desde criança a dar Coca-Cola, dar isso, dar bolachinha, porque o doce sempre funcionou assim no mundo como se fosse uma recompensa, né? É, come, que depois tu vai ganhar um doce. Exatamente. Então, isso aí, ele realmente sabe hoje que dá uma sensação de prazer. É. Doce, chocolate, funciona como se fosse uma droga. O açúcar é considerado no mundo a pior droga. A recompensa poderia ser uma fruta. Uma fruta. Ideal é comer, ensinar a comer fruta, não suco. Sim. Suco todo mundo já sabe, né? Quando tu espreme uma laranja, tu faz um concentrado de um açúcar que se chama frutose, que é praticamente igual ao açúcar do açucareiro. Então, se tu faz um suco com duas laranjas, é equivalente a comer duas colheres de açúcar do açucareiro. Então, isso, quando tu aumenta, o açúcar sobe, o pâncreas tem que trabalhar mais, produz mais insulina, que é um hormônio que faz, ganha peso. Então, o... Evitar suco de caixinha, evitar suco da fruta... Não, suco de caixinha, esquece. Nem pensar, né? Nem pensar. O ideal é ensinar a criança a comer frutas. Óbvio, se um dia... Aí tu faz com a laranja, descasca, corta... Sim, mas evitar que isso seja frequente. Isso é frequente, porque as questões da vida moderna, ninguém mais tem tempo, é mais fácil abrir uma caixinha, né? E dar um suquinho. É, isso aí. Só que o prático lá na frente vai trazer um resultado não tão bom. É, e a criança vai se acostumar com isso aí. Então, isso é uma noção que a gente tem que ter. Óbvio que um dia a gente pode sair do trilho, né? Mas se tu tem uma regra de alimentação familiar, é melhor. E por falar em alimentação, a nossa equipe foi até uma escola, né? Onde tem um projeto para as crianças se alimentarem de uma forma melhor, mais saudável. E a gente foi conhecer, dá só uma olhada. Garantir uma infância feliz, segura e saudável para os filhos é o objetivo de todos os pais. E a alimentação é uma parte importante dessa trajetória. Cuidar o que vai no prato dos pequenos é tarefa dos pais e também das escolas. Nesta aqui, por exemplo, que fica em Florianópolis e atende crianças de 4 meses a 6 aninhos, as pausas para encher a barriguinha são também estratégias para incentivar os pequenos a terem bons hábitos alimentares. Os momentos de lanche, tanto no início da manhã quanto no meio da tarde, são oferecidos frutas. E é sempre uma variedade grande de frutas. Tem de 4 a 5 tipos de frutas diferentes. Para que as crianças tenham a liberdade de escolher entre elas, a gente sempre tenta fazer dentro da sazonalidade. Frutas locais também, a gente sempre tenta incluir. E depois nós temos dois momentos de refeições principais, que são o almoço e o jantar. E essas duas refeições, elas são completas, que a gente chama. Então ela é composta por uma porção de carboidrato, uma porção de leguminosa. Tem uma porção proteica, que pode ser ovos ou carnes. E tem também a porção de salada, de vegetais, tanto legumes quanto verduras. A alimentação saudável na infância favorece o desenvolvimento infantil, além de proporcionar muitos outros benefícios, que podem refletir durante toda a vida. A dica da nutricionista é caprichar na variedade do prato, para que a criança tenha a experiência da alimentação completa. A gente sempre tenta cozinhar os alimentos de formas separadas. Então desde o berçário, a gente já pensa em oferecer esses alimentos de forma separada, para que a criança tenha tanto o contato com os alimentos, com os sabores, a textura, as cores. Então desde o berçário até o infantil 5, até as crianças de 5 anos. E na hora da apresentação, a gente também sempre tenta trazer para este lado, de permitir que as crianças tenham a experiência da alimentação completa. Então os alimentos são servidos no prato, então tem cores, tem texturas, tem sabores diferentes. A Rafaela tem 4 aninhos, sabe o nome e o sabor de muitos alimentos, e tem a sua fruta preferida. Com essa fofura toda, fica o recado. Crianças com bons hábitos serão adultos saudáveis. Doutora, bem bacana esse projeto e iniciativas desse tipo são super bem-vindas, né? Sempre bem-vindo. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem um projeto que já foi até mais ativo, mas agora ele funciona assim, ele se chama Escola Saudável, em que um grupo de profissionais treina as merendeiras, né? Ou faz palestras para as crianças, para os pais das crianças, da alimentação saudável, disse que eu comentei, de fazer alimentos saudáveis e evitar essas gloseimas que são tão tentaduras, né? Então, esse é o papel das sociedades. Atualmente, existem muitas campanhas para a orientação do público, né? E a gente tem mais facilidade, porque tem a mídia, que é a mídia social, que, então, existe a campanha do dia do colesterol, do dia da hipertensão. Então, se faz esse tipo de informação para o público leigo, porque, às vezes, a pessoa parece, ah, acho que é óbvio. Não, mas não é óbvio. Tu tem que falar, 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 que é a melhor maneira da pessoa tentar mudar o hábito. Tem que reforçar, levar a informação de qualidade. E a gente falou muito na questão da alimentação. Agora, associada a uma alimentação saudável, a gente também tem que se exercitar, né? Tanto crianças quanto os adultos, não tem como fugir disso. Eu queria que você explicasse para a gente de que forma funciona o exercício físico, né? Como é que ele atua no organismo de forma a combater, por exemplo, os níveis de alto colesterol e tudo mais. Quando a gente faz exercício físico, a gente sempre mescla aeróbico com resistência. Quando tu faz exercício aeróbico, caminhar, nadar, correr, andar de bike, o que seja, jogar futebol, não. Tu queima gordura. A parte aeróbica do exercício, ela queima gordura. E a parte que tem mais resistência, que tu usa mais alguns grupos musculares, aumenta a produção de umas substâncias que atualmente já foram identificadas, tem inúmeras, e elas entram no, se chamam de miosinas. São substâncias produzidas pelo rin, desculpa, pelo músculo após o exercício. Essas miosinas, que são inúmeras, elas têm poderes anti-inflamatórios e diminuem o colesterol. Então, é uma coisa que protege muito. As pessoas que fazem mais exercícios, isso vale para todos atualmente, tem se focado muito nas pessoas mais velhas, porque o exercício, ele melhora a força muscular, a capacidade de se mobilizar, né, a capacidade de memória, de qualidade de sono, de conforto respiratório. Se tem comentado muito, se fala muito, né, que o 12 tem que fazer isso, porque quanto mais exercício ele faz, mais forte ele tem, por exemplo, membros inferiores, e ele tem menos chance de queda. Melhora a qualidade de vida de uma forma geral, né? De uma maneira geral, então, isso se faz muita campanha nesse aspecto. Então, acho que a campanha vale para todas as faixas visitárias. Para as crianças é muito importante, para as crianças que estão muito expostas. Muito celular também, né, dentro de casa. Muito celular, né, a gente está vivendo um momento muito difícil, né, porque tem a questão da segurança, as crianças, ninguém mais tem quintal, né, com raríssimas exceções, né? Sim, exatamente. Aí é apartamento. Quando é apartamento, vai de ônibus, não vai a pé, tu não vê criança andando na rua. Então, a gente tem que fazer um trabalho mesmo, que seja de formiguinha, diariamente. Estimular a criançada a se movimentar. Estimular a criançada a se movimentar, exatamente. Brincar nem que seja dentro de casa, a correr. É, final de semana sai. Leva para parque, né? Leva para parque, é. É pensando num futuro saudável para essa criança. Exatamente. Além dessa alimentação, tem o estresse da vida moderna. A pessoa tem que estar sempre dando conta do recado, tudo para ontem, né? Depois tem que competir no mercado, tem a questão de ofertas, assim, que existe a pessoa. De maneira geral, as pessoas são mais ansiosas, né? Estão mais ansiosas. Com certeza, com certeza. E essas crianças também estão passando por isso. Doutora, o colesterol alto, ele tem sintomas? Não. Esse é o problema. Ele não dói, não arde, não coça, não dá nada. Está ali quietinho. Ele está ali quietinho. Às vezes a pessoa, ela pode estar até magrinha, mas se ela é bom, sempre na vida adulta, tu investigar, fazer a investigação. Se tem estosa familiar, mais ainda, né? Então, esse é o grande problema. Ele fica sorrateiro. Silencioso. Silencioso, passeando nas artérias e vai se depositando. E aí, infelizmente, às vezes, não tinha nada, ele corria e fazia isso, mas... Acabou tendo um infarto, acabou tendo uma... É. Porque não, assim, um infarto, ele não é só óbvio... Não é o único fator, né? É um fator. Mas, assim, o estresse, a hipertensão, a insônia, tudo isso aí também vai se fazendo mal para as artérias. Por isso é importante, então, manter os exames em dia, anualmente, doutora? É, anualmente. Se a pessoa tem mais riscos, pode fazer duas vezes a um ano. Na medida que tu vai ficando mais velha, é ideal fazer mais cedo. Tem que monitorar. Monitorar. É a melhor maneira de não se... Se pego de surpresa. Se pego de surpresa. Doutora, o nosso tempo está encerrando. Qual a mensagem que você deixa aí para os nossos telespectadores? Qual a recomendação? Bem, a recomendação é que a gente realmente tem que viver de uma forma mais saudável. Comendo de uma forma mais saudável, que é mais simples e mais barato. Dormir melhor. Ter uma coisa que se chama higiene de sono, porque a gente percebe que as pessoas estão dormindo mal, porque fica na tela, porque fica vendo TV. Tu tem que ter um período para te acalmar. Fazer exercícios dentro do possível. Se a pessoa vai de onde, salta um ponto antes, ou... Tem que se movimentar, né? Tem que se movimentar, porque a vida sedentária faz mal. Então, a recomendação é que a gente, dentro da realidade, a gente possa ter hábito saudável. Fazer escolhas saudáveis. Escolhas saudáveis. Escolha, é, na realidade, escolhas saudáveis. A gente sabe que é um processo difícil, mas eu acho que vale a pena. É isso aí, o resultado vai impactar aí a nossa saúde, né? Exatamente. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa saúde. Eu que agradeço. Um grande abraço para você. Espero ter contribuído. Com certeza, contribuiu bastante aí para os nossos telespectadores. E assim nós vamos, então, encerrando a nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Até lá.